E o programa Negocia ARS foi lançado oficialmente pelo governo do estado. O Negocia ARS tem como objetivo a quitação total ou parcial de débitos do estado com prefeituras na área da saúde por meio da dação em pagamento com bens imóveis. O programa prevê a quitação de 466 milhões em débitos não empenhados entre os anos de 2014 e 2018. A gente tem um compromisso muito forte com a saúde e com o cumprimento dos compromissos por parte do governo do estado. Então desde que nós assumimos o governo a gente entrou com uma dívida enorme, os municípios não recebiam há seis meses os repasses de incentivos. Tudo aquilo que estava empenhado e não pago o governo do estado negociou com a FAMURS e está fazendo pagamento em 16 parcelas e pagando nesta quarta-feira, dia 24, a décima terceira parcela de repasses aos municípios da dívida dos governos anteriores na área da saúde. E também mantemos a regularidade dos pagamentos da nossa administração. Todo mês o estado está repassando, por exemplo, amanhã mesmo também nessa quarta-feira pagamos 43 milhões de reais. Ou seja, não deixamos atrasar mais e estamos pagando o passado, o passivo que recebemos. Só que havia, além disso tudo, um passivo nem empenhado, ou seja, que nem orçamento reservado tinha. São mais de 400 milhões de reais, que aí se torna especialmente, se tornava especialmente difícil de ser resolvido. Pois nós encaminhamos para a Assembleia, a Assembleia aprovou e nós lançamos oficialmente agora para que os municípios possam fazer adesão identificando imóveis, patrimônio que o estado tenha, terrenos, imóveis nos municípios e que serão dados em pagamento, serão oferecidos em pagamento dessa dívida. É um patrimônio que atenderá ao interesse dos municípios, entra no seu balanço também no último ano do governo, que é importante para o último ano do governo dos prefeitos, do ponto de vista fiscal. E além disso, pode também ajudar iniciativas em âmbito municipal para as prefeituras. Então, se cumpre um passivo, se atende um passivo do governo do estado, evitando judicialização, o que é bastante importante também.